Seu presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro quero dizer que, para a deputada Érica Malunguinho, deputada Érica Malunguinho, que, na verdade, muitos têm inveja de vossa excelência, por tudo que vossa excelência representa. Eu disse ontem que a deputada Érica Malunguinho é a grande novidade histórica da Assembleia Legislativa de São Paulo, por tudo que ela representa. Essa casa sempre foi considerada a vanguarda do atraso, uma casa comprometida com o que há de mais conservador, no pior sentido, de mais retrógrado. A própria presença da deputada Érica Malunguinho muda completamente esse cenário. Ela é a novidade, e ela é muito mais que uma deputada, ela representa uma instituição, representa uma entidade. E nos representa muito bem como deputada estadual, e, para nós, é um grande orgulho que ela esteja fazendo também outros movimentos em outros lugares, porque ela é convidada, ela é convidada para fazer palestras, para participar de outros movimentos no Brasil e fora do Brasil. Para nós é uma honra enorme ter a deputada Érica Malunguinho nos representando, representando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho estranho também por que levantam esse tipo de questionamento justamente contra a deputada Érica Malunguinho, que é uma mulher negra, trans, nordestina, e, como eu disse, que tem uma função importante na política brasileira, na política institucional, que desmistifica todo esse processo que há no Brasil de racismo estrutural, de machismo estrutural, de transfobia estrutural e de homofobia estrutural. Então, parabéns, deputada Érica Malunguinho, pelo seu trabalho, que não se resume só ao Estado de São Paulo. Seu trabalho é nacional e transnacional. Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que ontem o secretário de Educação, juntamente com o governador Dora, apresentou uma proposta de modificação da carreira do magistério estadual, na verdade, transformando a carreira em duas carreiras, apresentando uma outra carreira, dizendo que haverá coexistência de duas carreiras, dizendo que, na nova carreira que ele está apresentando, os professores que aderirem e abrirem mão da carreira anterior já entram com um salário de R$ 3.500,00, já para o ano de 2020. E depois, em 2022, nesse salário chega a R$ 4.000,00. Foi o que disse ontem o secretário da Educação. E eu, primeiro, que não acredito nisso. Porque, recentemente, o governador Dora deu um verdadeiro golpe nos servidores da segurança pública. Primeiro, ela tinha anunciado na campanha eleitoral que os salários dos servidores da segurança pública seriam os maiores do Brasil, até o final da sua gestão. No entanto, ele apresentou um projeto de lei que já tramita aqui na Assembleia Legislativa, oferecendo apenas 5%. Só que, ao mesmo tempo, ele apresentou um projeto de reforma da Previdência, que retira 3% desses 5%. E agora, nós recebemos uma informação, deputada Érica Malunguinha, deputada Telhara, de que a superintendência do IANSP vai apresentar uma proposta para aumentar a contribuição do IANSP, de 2% para 3%. Ou seja, haverá o desconto de mais 1% no Olerite de todos os servidores. Isso significa que haverá, desses 5%, 4% serão descontados. Ou seja, na prática, os servidores da segurança pública do Estado de São Paulo, pelo menos os servidores da Polícia Civil e do sistema prisional, a PM fica fora disso só em relação ao IANSP, porque tem o seu próprio Instituto de Saúde, vai ter só 1% de reposição das perdas inflacionárias. Então, tudo nos leva a crer por essa proposta que os professores também estão sendo enganados, até porque é preocupante. Ele não mandou ainda o projeto de lei, o deputado Telhara não chegou aqui ainda nada, ele falou que vai caminhar o projeto, mas, pela fala do secretário, o professor abre mão de todos os seus direitos conquistados, de quinquênio licença-prêmio, quando ele adere à nova carreira, e é uma carreira que a remuneração será feita por subsídios, e com avaliação, com prova. Então, primeiro que nós já repudiamos historicamente esse tipo de avaliação, o magistério é contra esse tipo de avaliação. Agora, quem optar pela nova carreira, pelo menos pelo que nós entendemos naquela rápida explanação do secretário de Educação, ele abre mão de todos os direitos conquistados, a evolução, a progressão anterior, o quinquênio, a sexta parte, tudo aquilo, praticamente, pelo que nós entendemos até agora, desaparece. Então, nós estamos preocupados com essa proposta, porque uma coisa nós sabemos, o governador Doria é muito bom de marketing, é um marqueteiro, que é um... ele consegue iludir vários segmentos da sociedade. Então, nós estamos aqui esperando chegar o projeto de lei, o projeto não foi apresentado, nós vamos estudar o projeto, mas nós já estamos preparados aqui para desmistificar isso para a nossa categoria profissional, para os professores. Porque se enganou os servidores da segurança pública, o que esse governador não vai fazer com os professores? Porque não pagou os 10,15% que devem aos professores, não pagou a data base que venceu em março. São Paulo continua não pagando nem o piso nacional salarial para as professoras das séries iniciais do ensino fundamental. Então, por que o governador, do dia para a noite, iria apresentar uma proposta maravilhosa como essa? Mas, de antemão, nós já estamos preocupados com essa proposta, que quem aderir à nova carreira abre mão de todos os seus direitos, deputada Erika Malunguinho, um absurdo. Então, nós estamos aqui preparados para enfrentar a reforma da Previdência, que é, na verdade, um confisco salarial, é o Sampa Preve estadual, ele vai confiscar salários dos servidores, vai elevar a idade mínima para homens e mulheres, servidores e servidoras. É um projeto extremamente danoso para os servidores. E mais ainda, esse projeto de lei que ele vai encaminhar, me parece que até o final do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Muito obrigado.